Nas ruas de Goiânia, as opiniões são divididas. Para mim, eu acho que não compensa ter ele. Acho muito desnecessário. Eu acho antifisiológico. A gente fica mal. É legal no fim de tarde, mas as manhãs são cruéis. A gente levanta muito cedo e a gente vai embora ainda com o sol muito quente ainda. Porque é verão, o sol é muito quente, aí você chega em casa com muito quente, com calor ainda. Para mim, todo dia acorda cedo do mesmo jeito, então. O horário de verão foi extinto em 2019. A medida adianta os relógios em uma hora e era adotada para diminuir o consumo de energia. O maior consumo de energia está alocado entre as 18 horas e as 21 horas. Quando eu desloco uma hora para frente, eu ganho uma hora de radiação solar, de luz do dia. Com isso, automaticamente, eu também diminuo o uso de energia artificial, ou seja, iluminação pública, nesse período. E eu acabo deslocando esse consumo para a primeira hora da manhã, onde eu tenho menos consumo associado. A estratégia voltou a ser discutida como forma de evitar o racionamento diante da seca extrema enfrentada em todo o país. O analista destaca ainda a necessidade de estudos técnicos para confirmar essa redução de consumo, sobretudo após mudanças na geração de energia desde 2019, quando o horário de verão deixou de vigorar. Se a gente desloca uma hora para frente o consumo, eu trago esse consumo para a luz do dia. E durante o dia eu tenho capacidade de geração solar, capacidade essa que cresceu muito de 2019 para cá. Então esse é um estudo que precisa ser realizado.